Santo do dia 9 de maio São Pacome o Abade Pacome nasceu em Alta Tebaida no Egito em uma família pagã desde criança mostrava ser muito modesto e aos 20 anos juntou-se as tropas do imperador Maximino que estava enfrentando Licínios e Constantino ele foi capturado e durante a noite recebia visita dos cristãos que levavam secretamente aos prisioneiros comida e água diante de tão bons exemplos ele se converteu com a derrota do imperador Pacome voltou a Tebaida onde tinha uma igreja, tinha a intenção de ser batizado após ser batizado Pacome foi procurar um ancião que vivia no deserto, o Poliamão ele pediu para que Poliamão o aceitasse como discípulo e aprendiz o ancião insistiu para ele procurar um mosteiro pois a vida de um abade era muito dura e de muitos sacrifícios mas Pacome não se intimidou sabia que com a ajuda de Deus conseguiria vencer qualquer desafio seguiu por essa vida durante sete anos um dia, em oração, às margens do rio Nilo ouviu uma voz bem clara pedindo a ele que ali fosse erguido um mosteiro em seguida, um anjo apareceu e lhe deu instruções para isso assim que foi erguido, jovens vinham de todos os lugares para estar com São Pacome e aprender com ele era um lugar de silêncio e muita oração e ali também eram expulsos os demônios e ajudavam muitos doentes um número de fiéis e religiosos crescia e foram necessários mais mosteiros e até femininos ele morreu em 9 de maio de 348 sejamos como São Pacome que sempre colocou seu ardente desejo de servir a Deus em primeiro lugar